Quer um conselho? Se ninguém diz que é impossível, é porque dá pra fazer. Então vai e faz. A parada não é quantas vezes te derrubam, mas quantas vezes você levanta. Resistir não é inútil, é humano. Pra se ter coragem, primeiro é preciso ter medo. Nunca torne-se um monstro para derrotar outro. A falha sempre foi minha maior mentora. Paciência não é uma virtude, ela é a virtude. Estrelas de verdade desafiam a escuridão. Continue tentando, você consegue. Viva cada dia como se fosse um primeiro. Eu prefiro errar do que não fazer nada. A prática leva à perfeição. O que levamos conosco deve nos elevar, não nos derrubar. Não associe maldade com escuridão. Um verdadeiro mestre é um eterno aprendiz. O amanhã é uma esperança.